Fala, fiotes! Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Galera, desculpem a correria, tá? Vocês estão vendo que não teve introdução, não teve nomezinho passando aqui embaixo, nada disso. Não tem musiquinha de fundo, nada. É que é um vídeo mesmo mais descontraído, mais pra gente poder conversar mesmo e tal. Que hoje, caramba, velho, finalmente, Ubisoft, caramba, finalmente tivemos aí notícias parrudas, né, de Assassin's Creed Valhalla num trailer novo que eles lançaram aí como um trailer de história, falando um pouquinho mais sobre o enredo e que nos revelou, né, mas revelou algumas coisas, mas no fim acabou trazendo mais perguntas e eu adoro esse tipo de coisa, tá? Então muitos de vocês pediram, pô, Calil, vai lá, vê o vídeo de novo, faz alguma análise e tal. Galera, eu não sei fazer análise, tá ligado? Mas vamos ver o trailer de novo juntos, depois a gente vê tela a tela, sei lá, vamos ver o que a gente acha aqui e vamos conversando, beleza? Então já deixa aquele like aqui pra dar aquela baita força, conta pra mim se você tá empolgado, né, se tá esperando aí o jogo ou não, se o hype já foi embora, porque realmente, né, Ubisoft ficou um tempo sem dar notícias e tal, mas quando aparece, o negócio é bom e vocês viram isso hoje, né? Então vamos lá, pessoal, vamos ver aqui juntos, vamos ver o trailer inteiro de novo, tá? E depois, sim, a gente vem parando e tal, dando uma olhadinha nas coisas, beleza? Bora lá, então. Você me intrigou, Wolfkist. Orphan e sibling, warrior e poeta. Você é um homem e um, parece-se. Eivon! Sigurd! Eu gostei de você, irmão. Brantley, seu esposo volta, traz um herói e riqueza para compartilhar. E um amigo novo, eu vejo. Nós não podemos ficar em Noruega, não sem a fuga mais guerra. Então, nós nos empolgamos. Um novo reino que se espera. De aqui para Valhalla, eu sempre vou estar em seu lado, Sigurd. Sempre. Eivor, Sigurd, eu dou-te a Inglaterra. Essa terra já tem muitos governos. Desde o conhecido King Alfred de Wessex, para os irmãos de guerreiros de Ragnar Lothbrok, eles não têm um desejo compartilhar com o reino que eles fizeram. Eu não perdoe esses homens, nem os outros que nos amam. Estas lindas trazem a nossa gente esperança. Eu farei o que é necessário para fazer a Inglaterra nossa casa. Os Saxons se agregam por sangue do Norte. Vamos dar-los um gosto, irmãos. Os Saxons se agregam por sangue do Norte. E a gente vai olhar agora de novo. O trailer, como eu falei, parrudo pra caramba. Veio trazendo algumas informações bacanas, mas também explodiu nossa cabeça com um monte de dúvidas. E existem coisas que já começaram a ser reveladas. Inclusive, tem um próximo vídeo que eu vou estar trazendo algumas horas depois que esse aqui for lançado. Com algumas informações complementares e tal. Mas, ainda muita coisa vai ficar sem resposta, né, cara? E só quando a gente jogar mesmo. Ou se os diretores falarem, a gente vai ficar sabendo. Mas, bora lá, mano. Bora lá. Vamos ver aqui desde o início aqui. Eu tirei o som, beleza? Vamos dar uma olhada. Aqui começa com o Ivor fazendo o que parece ser aquele descanso, né? Que tem um comando no jogo, né? Vocês viram? Eu mostrei isso em vídeo já aqui. Que é a mesma coisa de The Witcher 3, tá ligado? Quando você quer passar o tempo, né? Você quer passar o tempo. Você faz lá, tipo... Meditação. Acho que é isso. Meditação e tal. Não lembro agora de cabeça, mas acho que no jogo tá como isso. Você vai meditar. E aí a hora vai passar. Aqui parece que ele tá fazendo isso aí. E quem tá narrando, pelo jeito, é o Seagr. É ele, sim. Olha lá. Tá fazendo a meditação, pá. Tá. Aqui a gente vê, pela primeira vez, Seagr, irmão de Eivor. E não. Não é irmão de sangue, pessoal. Eu vou falar mais sobre isso no próximo vídeo. Não é irmão de sangue. Mas ok. Vamos lá. Aqui tem algumas cenas do Eivor batendo no Baldur. Parece, né? Aí, ó. O cara parece o Baldur. Beleza? Cenas do Eivor. Dando um esquenta aqui numa mina qualquer. Não sabemos quem é. Se faz parte da história. Ou se é alguma missão específica. Ou aleatória mesmo, né? Que a gente pode ir lá e tal. E decidir se quer ou não ficar com a pessoa e tal. Tá. Aqui é a primeira cena icônica, né, mano? Olha só. O Eivor, ele tá em um lugar. Parece que é um... Dá-se a entender que é um castelo ou um esconderijo ou alguma coisa assim. Com... Cara, olha só. Olha... Ah, os panos, né? Que estão... Tem três aqui, né? Três... Pô, eu esqueci o nome disso, cara. Não é bandeira. Ah, esqueci. Enfim. Três... Com o símbolo dos assassinos, caras. Então... E já tá tudo desgastado. Pelo jeito ele tá num lugar que há muito tempo foi abandonado. Eu... Cara... Eu suponho, né, que isso aqui já seja, claro, na Inglaterra, tá? E que isso aqui é resquícios dos assassinos que viveram ali, né? Quando o próprio povo... O próprio povo romano, né? Esteve presente anos antes da história acontecer ali na Inglaterra, né? Pode ser que ele tenha encontrado... Provavelmente isso aqui faz parte da história. E eu acho que sim, cara. Eu acho que ele tá num lugar na Inglaterra, onde foi ocupado pelos assassinos. Aqueles assassinos que atuaram contra, né? O mal existente em Roma. E como Roma veio pra essa nova terra, eles também vieram. Como os romanos, né? Os... Os... Proto-templários aí chegaram pra cá. Eles também vieram. E agora, anos, anos, anos depois, Eivor encontrou o lugar. Não sabemos se foi com a ajuda daquele assassino que apareceu, né? O Bazin. Que apareceu no trailer, a gente vai chegar nele já já. Ou se encontrou por conta. Mas eu tenho quase certeza que tem influência do Bazin, sim. Tá. Aqui, mano, parece ser o assentamento deles. Não na Inglaterra. Isso antes deles partirem. Isso aqui provavelmente vai ser bem início de jogo. E tá aqui. A primeira... Volta, 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 volta. A primeira aparição de Seager. A gente já sabia, né? Que Eivor ia ter um irmão com esse nome por conta da revelação do... Da HQ que vai sair lá. E... Olha só. Essa é a real aparência dele do jogo. Bem diferente do que a gente viu na HQ. Pelo menos ali na capa, né? E... O comentário de todo mundo foi um só, velho. Na internet. E eu não tenho como ir contra isso. Porque realmente, cara. É muito igual. Ele tá parecendo o Uba. Uba, né? O filho de Ragnar lá da série Vikings. Mano, tá muito igual. Muito igual a Uba. Aí, beleza. Os dois se encontrando. Porque aqui o Uba, ele tá voltando, né? De uma expedição. Aí ele fala, sentiu saudade e tal. Aqui já começa a treta. Essa Handi. Handi. Handi, né? Eu acho que é assim que fala. Ela é aí cunhada, né? Entre aspas, do Eivor. É esposa do Seager. E é... A Cassandra. Tipo, mano. É a cara da Cassandra. Eu sei que, tipo... É... Mano. Ó, na boa, Ubisoft. Não tem como falar que, tipo... Velho. É a cara da Cassandra. O cabelo. A afeição. Só mudaram a cor do olho e a cor, né? Tal. Do cabelo. Mas, mano. Eu acho que... Eu li vários comentários da galera falando. Pô, cara. Tudo bem, né? Usar os mesmos assets. Mas, pô. Muda o rosto do boneco, né? E eu concordo, mano. Eles poderiam ter colocado um rosto totalmente diferente aqui. Não é possível que ninguém lá dentro olhou assim e falou... Hum... Tá igualzinho a Cassandra. Não tá não. Ó, vem cá. Tá parecendo a Cassandra? Será que... Não sei, velho. Eles poderiam, pelo menos... Pelo menos mudar o penteado. Tá ligado? Mas é a Cassandra. Claro que a Cassandra, nesse tempo todo aqui, ela tava viva e tal. Mas eu duvido que seja a Cassandra. A Cassandra, a Cassandra. Mas eu acho, sim, que... Poderiam ter mudado e não mudaram. O jogo não tá terminado ainda, mas... Esse tipo de coisa eu acho que não muda. Vai ser isso. A esposa dele vai tá a cara da Cassandra. Cara... Tá aqui algo que foi totalmente o contrário do que eu pensava. Né? Eu sempre pensei que os assassinos eram quem dariam a lâmina oculta pro Eivor. Mas não, cara. Isso foi um presente do seu irmão, aparentemente, né? Foi um presente do Seagr. De alguns spoilers, talvez, que ele fez, né? Durante aí as suas conquistas e tal. E olha só. Ali atrás, nós temos dois proto-assassinos. Dois ocultos, né? Trajando, cara. Meu. Praticamente o mesmo traje que os assassinos lá de Maziaf virão a usar. Quase... Meu. Agora, se eu falar... Eu vou falar errado, mano. Eu acho que é quase... Quase 100, 200 anos à frente do que acontece aqui. Assassins 1 acontece no ano 1000 e alguma coisa. Enfim, enfim. É... Já dá pra ver, então, que o traje que o Altair usava, né? É uma versão nova de um traje que a Irmandade já utilizava muito tempo atrás, né? Pode ver que é muito igual a roupa do Altair. Ali o cinturão, tal. A roupa branca. Muito igual. Só tá ali os adornos do braço. Uma coisa que já mudou aqui, porque... Não sei se vocês lembram. Mudou ou... Realmente a cena que a gente viu nos primeiros trailers é outra cena mais pra frente. Não sei. Mas aqui pode ver que ele já não tem mais no braço, né? O Bazin, esse assassino da nossa direita, ele não tem aquelas placas no braço que a gente comentou em vídeos que eram iguais, que são, na verdade, iguaizinhas à do Altair, né? Não sei se decidiram mudar, porque tava muito igual o Altair, ou se ele vai aparecer mais pra frente usando aquilo. E, assim, o Sigurd, de alguma forma, encontrou com eles, né? Encontrou com os assassinos, fez amizades com eles. Olha, alguém se inscreveu aí. Provavelmente, ele contou sobre seus planos, né? Porque a gente vai ver um pouquinho mais pra frente que ele fala, né? Que o lugar onde eles estão ali já não é mais pra eles. Eles precisam de um novo lar e tal. E, por algum motivo em comum, os assassinos resolveram voltar. Eu não sei se esse olhar do Bazin tá sendo de alegria ou de que porra é essa que o Sigurd tá fazendo. Porque, mano, todo mundo sabe que a lâmina oculta, cara, é uma das mais altas honrarias dentro da Irmandade, né? O assassino recebe a lâmina ali. Quem assistiu Heresia sabe disso, do treinamento do menino lá. Quem leu, né? O Heresia sabe disso. E, assim, o cara acha e do nada dá pro irmão? Eu não entendo. Cara, entendeu? Quantas perguntas isso aqui trouxe? Será que ele não tá cabreiro? Ah, não sei, cara. Realmente. Eu duvido muito que ele chegou pro Sigurd e falou Toma, isso aqui é uma lâmina oculta que nós, assassinos, honramos muito, usamos muito. Toma, usa aí. Ou dá pra quem você quiser. Não sei, cara. Ai, como eu tô curioso pra ver isso aqui. Mas, enfim. Não foi os assassinos, né? Os ocultos quem entregou a lâmina pro Eivor, como a gente sempre veio pensando e falando. Mas, sim, o próprio Sigurd. O envolvimento dos ocultos com a lâmina a gente ainda não sabe, né? Se, como eu falei, se entregaram pro Sigurd, Sigurd deu pra ele a lâmina e tal, ou, enfim. Olha aí, ó. Muito linda, né? Essa versão. Linda pra caramba. Aqui. A Cassandra de novo, de olho verde. Mano, olha esse cabelo, velho. Olha esse rosto. É só... Mano, é a Cassandra. E aqui ela tá comentando com ele. Ah, e você não trouxe só, né? O... Riquezas, como também novos amigos. E aí que entra, né? A cena ali do Bazin chegando. E olha que legal aqui na... Perto do rosto dela, né? No ombro ali e tal. É aquelas pulseirinhas que os vikens usam, né? Pulseirinha é pobre de cultura, hein, Calil? Mas, enfim. Isso aí tem um significado bem maior. Quem assistiu a série aí tá ligado. É... Tá aí, né? Bazin chegando com esse outro assassino. E praticamente, cara, o traje deles são bem parecidos, né? Olha só. São bem parecidos. Tô tentando encontrar aqui algo que seja diferente, hein? Mas quase que não tem, né, mano? Ó, destaque pra lâmina deles. Olha só a espada. Né? Uma espada ali do... Do Oriente... Estilo Oriente Médio. Olha aí a figura de perto, né? Tá. Aqui a gente vê o Uba. Mentira. Aqui a gente vê o Sigurd novamente. Né? O Siegfried. O Sigurd, então. A gente vê ele aqui dando o seu discurso. Falando que não pode ficar mais ali onde eles estão, né? Na Noruega. Precisa encontrar novas terras. Aquela coisa toda. E bem de perto, o Bazin tá ali. De olho na conversa. Eu não sei, cara. Eu acho que, tipo assim, os dois se encontraram. O Bazin falou pra ele da Inglaterra. Por quê? Porque tem interesse em chegar lá. Mas talvez não tenha assassinos o suficiente pra juntar, né? Uma força significativa. Ir lá enfrentar o... Sei lá, quem tá lá, mano. Eu não vou nem falar pra vocês que é a Ordem dos Anciãs. Que é o Culto do Cosmo. Mas sei lá. Os proto-templares que estão lá. E por isso ele achou, ele viu, né? Uma oportunidade nesse povo viking de unir forças e ir pra lá. Então eu tô achando que por esse olhar e tal, pá. Eu tô achando que ele fez, entre aspas, a cabeça do Sigur. E o Sigur tá fazendo, obviamente, a cabeça dos outros pra realmente ir e conquistar a nova terra, né? Aí, beleza. Tá dando o discurso dele, pá. Os dois. Já dá pra ver, mano. Cara, perto do... Perto do Sigur, mano. O Eivor é muito franzino. Olha só. Magricelinho, pequenininho. E nos trailers, nos outros, parecia mó parrudo e tal. Mas o Sigur é muito maior. Aqui, galera. É a primeira vez, assim, que eu olho e falo... Caramba, mano. Tá bonito, saca? Embora... Embora ainda. Se a gente olhar bem de perto, mano. Esse... A Barbie eu nem... Ok. Essa barba tá legal. E é legal também a gente olhar e ver que essa aqui é uma variação diferente da barba que a gente tem visto o Eivor até agora, né? A gente tem visto ele com aquela barba, aquelas trancinhas aqui, tá mais, né? E eu vou usar, sim. Eu acho mais da hora, sim, do que aqueles baguizinhos todos. Mas o cabelo, mano. O cabelo ainda tá me incomodando, mano. Alguma... Eu não sei, galera. Se eu sou chato demais ou se eu tô jogando muitos jogos que ultimamente a galera tem... Puta, mano. Feito um baita trabalho em cima deles. Principalmente nesse lance de cabelo e tal. Que eu tô olhando isso aqui, cara. Ah, ainda assim o cabelo... O cabelo ainda assim... Eu tô sendo muito chato. Vocês falem aí, cara. Mas o cabelo eu acho que ainda dá pra melhorar um pouquinho esses fios aí, mano. Tá muito encebado, tá ligado? Tá estranho. Mas, enfim. O rosto em si, puta merda, mano. Melhorou muito. Melhorou muito. Caramba. Se a gente pegar esse rosto que a gente tá vendo aqui e pegar uma cutscene lá do início do ano... Uou! Tá muito bonito. Tá muito bonito. É que eu sou muito chato, tá ligado? Então, tipo, eu acho que só o cabelo ali... Mas tá bonito, cara. Já deu pra ver, assim, uma melhoria, né? Bem significativa. Pelo menos aqui nessas cutscenes, tá? Olha o Uba. É o cara, mas... Ah! Eu vou ficar com isso na cabeça, tá ligado? Não é o Uba. É o Seager. Cara, ele tá bonitão. O Seager tá da hora, mano. Tá bem da hora. Aqui os dois provavelmente pensando ali na última noite... Conversando, né? Na última noite antes de vazarem da Noruega. Aqui a viagem deles, aparentemente, né? Indo pro novo mundo. Aqui tá bonito pra caramba também. Só esse cabelo que eu falei pra vocês, né? Tipo, a trança tá muito dura. Sei lá. É... Beleza. E aqui... The Promised Land. Né? A terra prometida deles aí. Ó, a própria esposa dele falando sobre a Inglaterra. Aí que quebra um pouco a teoria que eu tava falando, mano. Tipo, será que foi o Bazin mesmo que falou da Inglaterra pra ele? Como que ela que tá apresentando a Inglaterra pros dois? Bom, não sei. Galera, vão comentando aí, tá ligado? Vão colocando aí as teorias de vocês. Que isso é muito interessante pra gente poder discutir, tá? Então, ela tá falando aqui da Inglaterra. Aqui a gente já vê a nossa clássica... É a Stonehenge, né? E assim... Eu não sei. Eu não quero ser pessimista, né? E tirar muito aí o tesão de vocês. Mas eu também, quando eu fiquei sabendo, né? Que ia ter a Stonehenge e tal. Eu falei... Caraca, mano. Que louco isso aqui. Meu Deus. E pá. O que será que tem lá? Será que vão falar sobre os Anunnakis, tá ligado? Pesquisa aí o que é Anunnakis e você vai ver. Tem um baita documentário do History. History, paga nós. Falando sobre esses povos. Sobre esses monumentos circulares. Eu acho que todo mundo que curte Assassins tem que ver aquilo. Mas eu não sei não, cara. Porque, tipo... Na... Na hands-on que a gente fez de Assassins Valhalla. Lá em junho, julho, se eu não me engano. A gente tinha acesso a alguns monumentos, assim... De pedras circulares, saca? E não é nada mais, nada menos, mano, que um lugar... Vocês devem ter visto já em vídeos aqui. Nada mais, nada menos, nenhum lugar onde a gente chega. Tem vários símbolos, né? Entre as pedras. E a gente tem que ir num ângulo específico ali pra alinhar aqueles símbolos. E acontece alguma coisa lá que eu não lembro certinho. Mas não tem nada, assim... Tipo, nenhum mistério. Pelo menos, no monumento em si. Pode ser que, quando nós encontrarmos e desvendarmos todos esses códigos de todos os monumentos... Aí sim, desbloqueie algum segredo, alguma coisa muito louca, algum traje. Não sei, a gente vai ter que esperar, né? Mas eu acho que não é nada, assim, tão louco como... Pelo menos eu, né? Tava imaginando. Mas só de ter é legal, é legal. Aqui tá falando, né? Sobre a Inglaterra, sobre os reis que existem lá. E só aqui nesse trailer a gente viu uns três, né? Se eu não me engano. Esse aqui, primeiro, que eu não faço ideia quem é. Ó, esse segundo também. Esse nós conhecemos e conhecemos muito bem, né? Que é o Rei Alfredo. Que aparece logo lá no... No primeiro trailer que nós vimos de cinemática, né? Ele dá as caras. Então, aqui é o rosto dele, Ingame. Né? Tá bem legal, tá bem legal. Curti. Eu volto a... Cali, eu sou muito reclamão, mano. É... Eu não tô entendendo o que é esse negócio no ombro dele, tá ligado? Isso é o quê? Ubisoft Montreal, conta pro Liu. Isso aqui é o quê? É palha? Isso aqui era pra ser... Pelo? Eu acho que era pra ser pelo. Mas tá mais parecendo aquelas palhas que o Jin Sakai usa em Ghost of Tsushima, não tá? Então, é esse tipo de coisinha, galera. Que eu gostaria, assim, que até o lançamento do jogo eles dessem um tapa, tá ligado? É uma coisa, assim, que me incomoda. Mas é porque eu sou muito chato. Se você as ver, pode deixar até bater, né? Passar batido, mas eu sou muito chato, velho. Mas beleza, vamos lá. Tá vendo ali no Eivor também? Não tá estranho? Eu entendo... Cara, eu não tô vendo, mas parece que tá alguém se inscrevendo. Muito obrigado, seja bem-vindo. É... Tá vendo ali, ó... Ainda do bracelete tá até legal, do Eivor, tá ligado? Onde tá a lâmina oculta ali, pá. Mas aqui, mano, eu não entendo. Dá-se a entender que é pra ser pelo, mas... Tá estranho. Ó, olha no próprio Rei Alfredo. Olha aqui atrás, ó. Eu não sei se tá capturando o meu mouse, galera. Eu tô aprendendo aí desse lance de mexer com esse tipo de coisa. Fazer esses vídeos urgente, né? Mas enfim. Olha isso aqui, ó. Bem atrás aqui do cabelo dele. Pra baixo do cabelo dele. Olha que estranho. Não parece palha? E eu acho que era pra ser pelo. Acho. Mas enfim, vambora. Vamos continuar com o foco aqui. Aqui, mostra pra gente aquelas arenas de batalha onde a gente enfrentou a Regan, né? Que é uma das filhas do Rei. Que a gente comentou aqui já em vídeos. Olha aí. Aquelas oferendas delas. E aqui tá falando exatamente o seguinte, né? Se a gente prestar atenção aqui no letreiro aqui, o que tá acontecendo? Eles tão falando que... Que lá... Ela? Eu acho que aqui quem tá narrando... Deixa eu ver. Pera aí. É, quem tá falando aqui já é a... Eu acho que é a esposa do... Do Sigurd. Ela tá dizendo que... Lá, nessa terra, né? Na Inglaterra, não vai ser um lugar fácil de conquistar. Por quê? Porque lá, fora todos esses reis, né? E dominantes, né? Que existem ali naquele lugar. Existem ainda os filhos de Ragnar, cara. Sim! Os filhos do Ragnar estão confirmados. Estão todos adultos. Já manda foca. Olha, esse aqui, inclusive, é um deles, né? Tem três, se eu não me engano. Eu vi até em algum lugar hoje o nome dos três, mano. Mas agora eu vou acabar... Vou acabar deixando passar, velho. Será que eu vou deixar passar mesmo? Pera aí. É, eu vou deixar passar. Deixa eu ver... Aqui, ó. É o Ivar. É o Uba, né? O Ub. E o Haufden. Haufden. São esses três aí, pelo menos. Que já foi revelado, né? O nome dos três. E um deles é esse aqui. Eu não sei quem é. Pode ser o Ivar. E os outros dois são esses caras aqui. Barro desse grandão aqui, né? E assim, os caras já estão lá há cinco anos. Pelo que já foi dito aqui pelo Twitter e tal. Os caras estão lá há cinco anos. E não vão permitir que a gente chegue lá botando fogo no parquinho que é deles, né? Aí vem a pergunta, cara. Porque a gente sabe que os vikings, eles também lutavam entre si. A pergunta que eu tenho é o seguinte, mano. Esses caras aqui vão nos ajudar ou não vão nos ajudar? Ou nós teremos que, pra conquistar o nosso território... Olha esse espelo parecendo palha aqui de novo, mano. Tá zoado isso aí. Ou eles vão realmente ali vir contra nós, defender seu território, não vão deixar? E aí, cara? Vamos ser inimigo ou vamos ser amigos? Pode ser que no começo sejam inimigos e no final acabem sendo aliados? Não sei. Só sei que com uma história dessa aqui o cara pode... O Darby McDevitt, o diretor, ele pode brincar, deitar e rolar. E a gente vai adorar, mano. Opa, deixa eu tirar aqui. Tá, aqui mostra um castelo. Provavelmente ali o pessoal... A gente tá invadindo esse lugar e a galera tá ali fora já esperando pro... Desce a espada. Aqui algumas localizações. Bonitas até, né, mano? Mano, se tem uma coisa que vai se... Foda nesse jogo é... É... Os cenários, cara. Isso é muito... Olha isso aqui, mano. Ah, não! Aqui que é a Stone Age, ó. Ó, tá! Essa que é a Stone Age. Aquela lá atrás é outro monumento circular. Que nem eu falei pra vocês. Terão vários no mapa, tá? Beleza. Essa é a Stone Age. Aqui o Eivor, novamente. Eu acho que saindo pra batalha. Falando, né? Que não tem medo de ninguém. É o Zika do Pântano mesmo. Vai descer o chicote. Aqui eles já saqueando, né? Os lugares. Pode ver ali uma igreja e tal. Tá brabo, mas... O rosto dele ainda tá um pouco sem expressão pra mim. Galera, me perdoem, tá? Vocês podem me julgar e não tem problema nenhum. É... É meu gosto, tá ligado? Lembrem-se. Hukong. O sarrafo subiu. Quem acompanha o canal tá computado. Então a gente tem que cobrar mesmo. A gente tem que cobrar a perfeição mesmo, cara. Vamos lá. É... Não tá... Tá melhor. Tá bem melhor do que foi mostrado inicialmente. Isso é nítido. Não tem como negar. Mas dá pra melhorar ainda. Mas vamos lá. Beleza. Aqui é o Eivor. Detonando alguns malacas. No melhor estilo. Uau! Flau na costa. Saqueando. O assentamento deles aqui já na Inglaterra. Mano, e essa casa central aqui, mano, tem um nome específico. É... O grande salão, alguma coisa assim. Mano, é demais dentro disso aqui no jogo. Beleza. Aqui fazendo aquelas batalhas de bebida. E eu gostei porque, olha lá. Já tem... Ó, já melhorou a expressão aqui. Eu me lembro que quando eu joguei, o boneco pegava o bagulho assim, mano. Porque, claro, era uma... Quando eu joguei, né? A build que eu joguei era uma build bem inicial. Então, o boneco não tinha expressão nenhuma. Ele fazia isso aqui, ó. Né? Aqui, olha lá como já tá melhor. Olha o biquinho dele assim, ó. Pra beber água. Tá vendo ali? Olha lá. Legal. Isso é bem legal. E como eu falei, gente chata, cara. Presta atenção em tudo. E eu pego esses detalhes, mano. Pode ver. A boquinha, ó. Então, isso é legal. Aqui a galera festejando no grande salão. A encarnação da Cassandra aqui de novo. Mano, troca o cabelo dessa mulher, Ubisoft. Ô, não precisa nem trocar o cabelo, então. Pega essa trança, tira do lado, mano. É que isso aí é da Cassandra. Joga pra trás, então. Mas beleza. Vamos lá. A galera comemorando. E aqui eu meio que... E essa cara aí, Igor? Tipo assim, ó. Bom, enfim. Olha lá, ó. Né? Bom. Beleza. Aqui, opa! Isso aqui eu não tinha notado. Tô vendo agora. Cara, tipo, ó. Aqui já é o grande salão. E os caras estão dentro do assentamento, cara. Será que isso aqui é parte da história? Olha aí os malaca, ó. Uns malaca diferentes. E notável que esses dois primeiros aqui já são zícarabixiga. Porque tá dando destaque neles. E aqui a galera... É, isso aí mesmo, cara. Os caras estão invadindo o assentamento. Isso aqui deve ser coisa de história. Aqui já tá mostrando uma raidzinha, né? As invasões. Beleza. E aí, vou descer o chablau ali com o machado. Escudo. Cabeçada. Pou! Finalização. Da hora. Ok, ó. Da hora. Mais uma cena dos dois irmãos. Mano. Ambientação. Não tem o que falar, velho. Ambientação. Não tem o que falar. A Ubisoft é zica. Zica, zica. E galera, eu só tô dando essa... Só essas reclamações que eu tenho. Tipo, olha aqui de novo, ó. No Seagor. Porque assim... Em 2017, a gente viu algo tão primoroso. Que foi o Assassin's Creed Origins. Mas tipo, tão primoroso, cara. Que tipo, eu quero. Pelo menos o meu Assassin's Creed Valhalla. Naquele nível, tá ligado? Nenhum jogo de três, quatro anos atrás, mano. Tipo, né? Enfim, vamos lá. É... Mas ambientação. Olha isso, cara. Não lembra a colorização de Horizon Zero Dawn? Lembra, né? Já dá pra imaginar uns pescoçudos aqui, passando aqui. Tá muito bonito, cara. Muito bonito. Muito bonito. Tá. Aí, beleza. Bazin tá falando alguma coisa pro Avor. Tá falando, na verdade, né? Sobre... Eu acho que ele... Aqui ele tá introduzindo os proto-templários pro Avor. E aqui atrás, já dá pra ver pela roupa, né? Que é o... O... O Sigur. Nossa, toda hora eu vou falar Uber. É o Sigur. Dá pra ver aqui. Porque a gente já olhou no trailer. Vocês podem até voltar depois e ver que esse aqui é o traje dele mesmo. Beleza. Legal. Aqui é sobre aquela mecânica, né? Da furtividade social que nós tínhamos lá no primeiro Assassin's Creed. Agora tá voltando. Isso vai ser do caramba. Porque agora o Avor, ele não só finge, né? De monge e tal. Mas ele usa um manto mesmo. Que cobre todas as armas dele e tal. Ajuda no stealth. É bem legal. Aqui tá entrando na cidade, provavelmente. Aqui é algo que eu não faço ideia. Mas deve ser importante. Tá, mano. Tá, mano. Aqui... Aqui pra mim, mano. Tá um dos maiores enigmas do trailer inteiro, mano. Aqui, pessoal. O que a gente tá vendo aqui é uma estátua do deus Mitra. Depois, pesquisem aí. É uma estátua, se eu não me engano, indiana, cara. É uma estátua indiana. E aqui nós temos a galera olhando pra essa estátua. Mano, quer ver? Eu acho que eu deixei separado aqui. Sobre... Eu tenho quase certeza que eu deixei separado aqui sobre ela, mano. Quer ver? Tem. Deixei sim. Aqui, ó. Olha aí, ó. Tão vendo aí? Essa é a estátua de Mitra. Deixa eu pegar aqui. Olha aí. Se a gente dá uma olhada aqui no esquema da Wikipédia, né? Daí fala lá, ó. Mitra é o deus da sabedoria, dos contratos e da guerra na mitologia indo-ariana da Índia, Pérsia e Anatólia. Depois, dei uma pesquisada. Eu vou deixar o link aqui pra vocês, dar uma olhada certinho. Mas o que uma estátua, tipo, persa, indiana, sei lá, tá fazendo aqui? Por que que eles estão ali adorando? Quem são esses caras também? Né? Quem são esses malacas, mano? Porque se a gente olhar aqui, ó. Deixa eu aumentar aqui a tela pra mim, que eu tinha diminuído. É, galera, ó, esse cara que tá aqui, esse primeiro, ele é um viking. Dá pra ver aqui pelo adorno, pelo chifre que ele tá usando aqui e tal. Esse cara aqui, eu não sei o que que é esse do outro canto, mas essa arma, se vocês pegarem o trailer sem a legenda e tal, vocês vão ver que essa arma aqui, ó, que ele tá utilizando, é uma daquelas armas que nós pegamos das irmãs, daqueles monstros míticos, né? A Regan e tal, né? A Cordélia. É aquela arma, né? Que parece uma queixada, sei lá o que que é isso aqui. É aquela arma. Mas esse cara do meio é a treta, mano. Quem é esse maluco? Inicialmente, quando eu olhei, mano, eu falei, putz, esses caras aqui são, sem dúvida, aí, os proto-templários, tá ligado? Olha aí, ó. O cara tá com uma roupa vermelha, pá, tá com uma cruz aqui. Mas, galera, depois, lendo algumas coisas e tal, tá um obafafá na internet da galera discutindo que esse cara pode não ser um templário, mas sim o que muita gente queria, eu queria e nunca tive no jogo, que é um assassino romano, caras. Lembrem-se, nós estamos num lugar onde teve gigantesca influência romana, resquícios de assassinos ali, como nós vimos lá no início, naquela primeira cena do Eivor. Mano, esse cara, tá, tudo bem, a cruz, mas, ué, Roma, né, cara? Tá de vermelho, esse lance aqui, essa ombreira dele, mano, é romana, isso aqui é romano. E esse capuz? Honestamente, esse cara tá mais parecendo um assassino pra mim do que, na verdade, aí, um proto-templário, né? Mas por que eles estão olhando pra essa estátua do deus Mitra? Cara, é muitas perguntas, cara, é muitas perguntas. Depois, eu tenho bastante coisa na internet já falando sobre isso, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, só sobre essa cena aqui, eu espero que vocês gostem também, só que eu quero me aprofundar pra não estar falando besteira pra vocês. Mas, eu tô assim, de início, quando eu vi o trailer pela primeira vez, eu falei, ah, templário safado, te pegamos. Mas, há teorias de que não é templário e que isso aqui pode ser um assassino romano aqui, infiltrado de algum jeito. Mas, eu vou trazer detalhes pra vocês sobre isso. Beleza, aqui, já aí no finalzinho, né, o Eivor já mostrando o lado assassino dele e tal. Mano, e essa cena ficou do caramba. Nossa, mano, olha isso aqui, velho. Isso aqui vai ser uma thumbnail dos próximos vídeos, você pode ter certeza, pessoal. Ó, isso tá bonito pra caramba. O Eivor finalmente aí com, né, o gorro, né, o capuz. E já tirando a dúvida aí da galera que inicialmente... Pô, Calil, quando viu, né, a primeira vez a gente usando o gorro. Mas, que caramba, mano, gorro vermelho, cara. Gorro vermelho, roupa azul. Gorro vermelho, tá parecendo um bozo isso aí e tal. Vai ter outras cores? Tá aí, mano, olha aí. Essa ficou bem mais interessante, né? Cor de burro quando foge, olha lá, ó. Marronzão, pá. A barba já não tá mais aquelas coisinhas viking. Aqui, eu tô sentindo que ele tá bem menos, né, viking e mais ali assassino mesmo. Incorporando, meio que algumas tradições deixou de lado, pá. Mas, legal, cara. Legal, legal, legal. E assim, termina, né, pessoal? Então, caras, esse foi o trailer de hoje. Essas são algumas considerações que eu tenho pra falar sobre ele. Ainda vagas, né, admito que são informações vagas. Porque eu passei o dia inteiro hoje trabalhando. O trailer saiu, cara. Era o meu horário de almoço. Eu só tive tempo de postar o trailer aqui pra vocês logo quando eu vim na internet. E agora que eu tô podendo fazer isso, ainda não pude pesquisar nada a fundo. Então, terminando esse vídeo aqui, eu vou, meu, me enfiar no Reddit, nos sites, no enciclopendo, tudo que estiver falando sobre isso. Vou absorver tudo que eu puder de informação. E vou estar trazendo vídeos amanhã, depois, depois, depois. Que eu falei pra vocês, galera. A gente vai ter uma enxurrada de conteúdo aqui. Basta a Ubisoft começar a abrir a boca, né, mano? Falar, mostrar alguma coisa. Porque, cara, de todos os assassins, até agora, o Valhalla, na minha opinião, tá sendo o game da franquia com marketing, assim, mais acuado, cara. Eu não sei, velho. Tudo bem que esse ano foi um ano totalmente atípico pra todo mundo. Principalmente pra Ubisoft, com trocentos problemas lá dentro. Mas, eu, enfim, né. Assim que eles começarem a falar ainda, assim que eles falarem mais, né, eu vou falando também aqui pra vocês. Trazendo as informações de fora. E é isso, pessoal. Eu espero de verdade, de coração mesmo, que vocês tenham gostado. Perdoem aí um vídeo ser bem diferente, né, do que a gente tá acostumado, né. Geralmente eu capricho, eu edito e tal. Eu quero procurar tentar fazer também pra vocês vídeos mais, assim, humanos e menos robóticos, tá ligado? A gente trocando ideia, conversando, vendo qual é que é, engasgando mesmo e se atrapalhando mesmo. É, né, deixar a coisa mais orgânica e tal. Se você gostou, deixa o seu like aqui. E não se esqueça, manda as suas teorias. Lota isso aqui embaixo. Vamos discutir que vai ser divertido pra caramba a gente poder trocar essa ideia gostosa, beleza? Ah, não se esqueçam de me seguir no Twitter. Ah, no Twitter. Se você não me segue no Twitter, vai lá. É um prazer poder conversar com vocês lá. Lá é o local onde eu lanço todas as informações que eu tenho em primeira mão. Então, o link tá aqui embaixo, vai lá. Vai ser um prazer, beleza, pessoal? Beijão, tudo de bom. Sucesso, abraço, até amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau. É. E é assim que eu finalizo o vídeo, pessoal. Depois que eu dou o tchau pra vocês, eu vou aqui no programa e tal. E dou o meu comandinho aqui de fechar. E aí ele cancela e depois eu vou pra edição. Fui. E aí Obrigado.